Salve nação, vamos para as notícias do Flamengo e parece que acabou a paciência da diretoria do Megão. Pois é, porque ontem o Marcos Braz foi nas redes sociais e desabafou. Eu entendi a publicação dele como um desabafo. Ele falou que tem muitas pessoas divulgando fake news. Eu vou ler aqui o que ele postou que fica mais fácil para vocês entenderem. Abre aspas para Marcos Braz. A covardia eleitoral segue em curso. O Flamengo fez uma importante janela no início do ano. Vinha de la Cruz e Ortiz e trabalha para se reforçar ainda mais. Sempre respeitando o orçamento do clube e com responsabilidade. Ele encerra falando, não procedem os nomes divulgados nas últimas 72 horas. Ele está se referindo porque no noticiário foi publicado que o Flamengo estaria interessado novamente no Evander, jogador que atua na MLS, que teve passagens pelo Vasco e também por um time da Bélgica e hoje atua lá nos Estados Unidos. E o Globo Esporte entrou em contato com a diretora do Flamengo e com o staff do Evander e todo mundo negou essa informação. Então o Marcos Braz veio a público aí e postou um desabafo nas suas redes sociais. Outro membro do Flamengo que postou também e desabafou foi o Gabigol. Porque nos últimos dias o Globo Esporte também divulgou que a anulação do caso do Gabigol teria acontecido e a anulação também do seu efeito suspensivo também aconteceu. Com isso, ele estaria impossibilitado de jogar pelo Flamengo até ele conseguir um novo efeito suspensivo. Mas o jogador segue treinando normalmente com o restante do grupo. Inclusive, nessa quinta-feira está tendo treino e ele treinou normalmente. E segundo o staff do Gabigol, a diretoria do Flamengo não chegou nenhuma notificação em relação à sua anulação do efeito suspensivo. Os advogados do Gabigol negam, desconhecem qualquer anulação e a diretoria do Flamengo também. Aí o Gabigol foi para as redes sociais e falou o seguinte, ninguém vai se retratar das notícias falsas se referindo àquele caso que eu acabei de ensinar para vocês, a anulação do seu efeito suspensivo. Tá bom, pessoal? Falando sobre o mercado da bola, a diretoria do Flamengo confirmou que negocia a contratação de três jogadores. Claudinho, do Zenit, Lucas Paquetá, do Hércia e Marcos Antônio, da Lásio. Essas três negociações seguem uma novela danada e a principal delas, que é o Claudinho e o Lucas Paquetá, é considerada muito difícil. Sobre o Claudinho, ontem o Vene Casagrande trouxe nas suas redes sociais que o jogador recusou a proposta de renovação do Zenit. O Zenit queria renovar o contrato do jogador, colocando mais anos de contrato. O contrato dele atualmente vai até 2017. O Zenit ofereceu a ampliação desse contrato e também um aumento salarial. Hoje o jogador ganha na casa dos R$ 1 milhão por mês e ele recusou e deixou bem claro que quer vir para o Flamengo. Sobre o Lucas Paquetá, o Flamengo ainda espera o jogador voltar de férias, voltar para a Inglaterra para continuar as negociações. Está programado que o Marcos Braz e o Bruno Spindle vão viajar para a Inglaterra para tentar essa negociação. No começo da semana, o Erdjan recusou a proposta do Flamengo. O Flamengo colocou na mesa uma proposta de R$ 89 milhões pelo Lucas Paquetá e essa proposta foi recusada. O Flamengo já esperava que o Erdjan recusasse essa proposta, mas, segundo a diretoria, essa proposta foi enviada para deixar claro que o Flamengo quer contratar o jogador. O jogador quer voltar para o Flamengo, o jogador já aceitou os termos salariais, tempo de contrato e agora, quando ele voltar de férias para o Erdjan, que lá está no começo da temporada agora, quando ele voltar de férias ele vai conversar com os dirigentes do Erdjan para tentar fazer valer a sua vontade. Mas a negociação é muito difícil porque o clube inglês não precisa de dinheiro para... não precisa vender o jogador para fazer dinheiro. É um dos jogadores mais importantes do elenco, se não for o mais importante e outros clubes também devem estar de olho no jogador. Também ainda tem aquele caso de esquema de apostas que ele está envolvido, mas esse jogamento deve ser em novembro, dezembro ou até mesmo no próximo ano. Tá bom, pessoal? Bora falar sobre o Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo não jogou nessa rodada, porque o jogo do Inter pela Copa Sul-Americana foi na terça, então foi adiado. O Flamengo entra em campo no sábado. E vamos aqui para os resultados. O Atlético Mineiro empatou com o Juventude por 1x1. O Corinthians venceu o Criciúma por 2x1. Na quarta-feira teve a vitória do Vasco para cima do Atlético Goianiense. O São Paulo venceu o Grêmio por 1x0. O Botafogo venceu o Palmeiras por 1x0. E o Fortaleza venceu a vitória por 3x1. A tabela do Campeonato Brasileiro, os dez primeiros. O Botafogo é o líder com 36. O Palmeiras é o vice-líder com 33. E o Flamengo é o terceiro colocado com 31. Ou seja, mesmo o Flamengo vencendo o Criciúma, o Flamengo não pega a liderança novamente. São Paulo entrou no G4, é o quarto com 30. O quinto, Bahia com 30. O sexto, o Cruzeiro com 29. O sétimo, o Fortaleza com 29. O oitavo, o Atlético Paranaense com 25. O nono, o Vasco com 23. E o décimo, o Red Bull Bragantino com 22. O Red Bull Bragantino também não jogou nessa rodada por conta da Copa Sul-Americana. O Flamengo volta a campo no sábado contra o Criciúma. Partida marcada para as 4 horas da tarde no estádio Mané Garrincha em Brasília. O mando de campo é do Criciúma. Mas ele vendeu o manto para Brasília, visando aí uma boa arrecadação de dinheiro. Tá bom, pessoal? Mais tarde eu volto com um vídeo novo. Peço para você deixar o like nesse vídeo. Fazer a sua inscrição aqui no canal. E eu volto na próxima. Tamo junto e até lá.